Bem-vindos ao Verde Barbari e às leituras do mês de maio Gente, maio, passei tipo 12 dias de férias E eu não fui viajar nem nada, porque eu sabia que logo que eu voltasse de férias Eu ia pra Belém a trabalho e eu quis descansar E descansar significa ficar em casa lendo uns livros na cama, todo mundo sabe Então eu li muito em maio, muito, muito, muito mesmo E foi uma delícia, foi muito gostoso mesmo, assim Eu me senti adolescente de férias da escola, sabe Tipo, lendo em casa, porque no tempo que a gente não sai com os amigos pra brincar A gente não tem muita coisa pra fazer Enfim, foi gostoso, foi revigorante Muitas leituras boas, inclusive Eu comecei o mês lendo estes e outros contos da Catherine Mansfield Nessa ediçãozinha aqui da Antofágica Eu já tinha lido contos soltos da Mansfield Mas eu nunca tinha lido um livro inteiro E eu fiquei apaixonada, apaixonada A Mansfield é uma autora neozelandesa, se não me engano Ela circula ali com uma galera, tipo Virginia Woolf E tudo mais, Dave Lawrence Mas ela é muito uma outcast, ela é muito uma pessoa de fora E é muito interessante porque Eu falei outcast, mas é outsider, né Enfim Mas é muito curioso porque Eu não acho que se a gente seguir estereótipos É o que a gente diria e esperaria Da Catherine Mansfield A gente falaria que ela é uma mulher de alta classe, qualquer coisa Porque a literatura dela é uma literatura do cotidiano e dos detalhes Das pequenas coisas Então, em todos os contos você tem histórias de coisas pequenas De um jantar, de um passeio no parque E que nos pequenos detalhes acontecem grandes histórias Então, por exemplo, esse conto que dá nome ao livro, Êxtase Ele conta a história de uma mulher que recebe os amigos em casa E ela é ou bissexual ou lésbica Ela se interessa por outras mulheres E ela enxerga nessa outra mulher Também o interesse por mulheres Então é muito interessante o que rola Porque a gente vê ela ficando extasiada com a descoberta De uma possibilidade de reciprocidade entre elas É muito bonito e muito delicado E é muito legal comentar que antes desse livro, esse conto Ele era traduzido como felicidade ou algo do tipo E quem decidiu pela primeira vez chamar de êxtase Foi a Ana C, né? A nossa querida poeta marginal E que estudou a Mansfield, se eu não me engano Tem essa tradução comentada dela Naquele crítica e poesia Não é crítica e poesia, é crítica e tradução Da Companhia das Letras, que eu ainda não li Mas que ela reivindique esse lugar do êxtase Por causa dessa impetuosidade Que seria autenticamente queer E aí a tradutora dessa edição Que aqui é a Nara Vidal Decide manter E eu acho que é uma escolha muito acertada Recomendo muito que vocês leiam Catherine Mansfield Assim, é literatura Assim, do jeito mais sensacional Sabe? Ai, eu adoro Adoro como é que a Catherine Mansfield escreve Depois, eu acabei sendo convidada Pela Capivara Cultural Pra fazer uma curadoria de poesia queer Lá no Instagram Então, se você não me segue lá no Instagram Procure Arroba B de Barbari Ou a Capivara Cultural Pra ver esses posts em específico Eles vão estar nos dois perfis E eu também tô escrevendo pro site deles Explicando um pouquinho Contextualizando um pouco Do que eu tô escolhendo E aí eu me empolguei De ler essa coletânea aqui da Gendaíra Que é o Olho de Lilith Antologia erótica de poetas cearenses Ela foi organizada pela Mika Andrade Tem diversas outras poetas Eu acho a edição muito bonita Ela tem orelhas Que não são uniformes Ela tem esse furo Que atravessa todos os poemas E tem desenhos, inclusive Que interagem ali com o furo Que correm o risco de serem cortados Por ele Mas isso não acontece E aí o texto da orelha atrás Também é de estar de ponta cabeça Enfim Ele é todo dinâmico Ele é todo não Nos conformes do que a gente espera Desse objeto e livro E eu acho que ele tem tudo a ver Com o livro em si A Mika Andrade diz que Quando a gente Vai ler Nordestinos A gente espera que eles falem sobre o sertão Isso é verdade Inclusive eu vi o Cristiano Aguiar Lá na Flip Falando Que também existe Em uma questão de apagamento Porque aí você não pode falar De nenhuma outra parte Do Nordeste Nenhuma outra disposição geográfica Porque sempre tem que ser no sertão E aí ela falou Pô, então isso me incentivou A fazer uma antologia De poetas cearenses E tem alguns nomes aqui Que eu escolhi Para essa primeira curadoria É a Sara Sinti Que eu já adianto que As próximas não vão ser Daqui Não quero repetir Quero fazer coisas diferentes Mas eu achei muito interessante Porque a erótica em si Ela não é diferente O que a gente tem Por exemplo É a própria Sara Quando usa Uma fala Quando ela vai escrever Como se fala De uma maneira informal Ela vai pegar É claro Jeitos regionais Se tiver algum costume Ligado ao flerte Isso vai estar aqui Mas a erótica Eu desejo Ele é muito Amplo E ele É claro que ele tem Diferenças culturais A cultura afeta Mas não é tão simples Assim Daqui ao Ceará Ainda tem uma erótica Que me parece Muito próxima E por isso Eu gostei tanto Das poesias Da Sara Sinti E de outras mulheres Aqui Recomendo bastante Essa antologia Depois Eu acabei lendo O Planta Oração Da Caíla das Mercês É esse livro curtinho Aqui publicado pela Nós Eu quis lê-lo Porque eu tava Num colê Eu estava com o Fala-se do uol.br E com o Ângelo Do Anacrônico A gente tava conversando E eu descobri Que eu não sou amiga do Ângelo Porque o Ângelo disse Nossa Eu mandei um trecho Desse livro Que eu amei Pra todas as pessoas Que eu gostava no Natal Eu falei assim Pô Então você não gosta de mim Fiquei enchendo o saco dele Mas eu saí muito Enxigada a ler Porque eles estavam falando Desse livro E esse livro Tem contos bem pequenininhos A maior parte deles Pode falar sobre racismo Mas eles vão falar Sobre diversas vivências E vivências pretas Que acompanham A identidade da Kalila Nada mais natural E o que eu mais gostei É que com toda certeza É o conto que abre Ele é um conto Que eu acho Que ele tem uma sutileza Que poucas vezes eu vi Num conto Ele se chama Limoeiro Então é a história De uma criança Que vai à escola E ela quer ser branca E aí ela bate O apagador Da lousa Assim E a gente vai lendo E aquilo vai consumindo A gente Sabe Quem lê isso E não consegue entender O que significa Não consegue entender A dor Que foi causada Para que aquele indivíduo De uma idade tão ínfima Esteja provocando Novas dores A si próprio Naquela forma Não sei Morto por dentro Sabe Eu super recomendo Que vocês leiam A escrita da Kalila Tem uma poética Muito forte Que eu acho Que vai agradar Muita gente Inclusive assim São livros Muito diferentes Mas eu acho Que quem gostou De livros Como O Peso do Pássaro Morto Pode gostar De Kalila das Mercês Não pelas temáticas Mas Um pouco Pela forma Como Ela brinca Com a poesia Dentro da prosa Então eu acho que Vou me arriscar A falar isso aí Depois Quando eu fui pra Belém Eu decidi ler Autores paraenses E aí eu acabei Lendo três E eles estão todos aqui Eu vou fazer um vídeo Mais específico Sobre eles Eu quero fazer Mas eu vou falar aqui também Do Corpos Benzidos De metal pesado Do Pedro Augusto Bahia Esse livro aqui Foi o vencedor Do prêmio SESC De contos Em 2022 E esse livro É uma coletânea de contos Que eu também gostei mais Do primeiro Que se eu não me engano O primeiro É ótimo né Eu gostei mais do primeiro Que se eu não me engano Fala sobre Mas é porque Esse livro ele vai falar muito Sobre pessoas Que estão em espaços Que são atravessados Pelo racismo ambiental Então ele vai falar De vítimas Ele vai falar De vítimas em potencial Desses crimes Bárbaros de grandes empresas Em espaços Que tem a natureza Ainda muito viva Como no norte Do nosso país E aí Nesse primeiro conto Ele fala De um ataque Assim A esses Povos A esses territórios E foi o que mais Mexeu comigo Em todo livro Eu acho Que tem Uma coisa Que eu sinto No Pedro Que é muito Pra mim Em coisa de autor Que tá começando O Pedro Se eu não me engano Esse aqui é o livro dele De estreia Isso Ele é servidor público E Ele tem uma Questão da linguagem Que não é muito Elaborada Então muitas vezes Ele fala algo De um jeito Muito correto E pra mim Isso me tira um pouco Da literatura Aconteceu já Eu já falei disso De outros autores Outros autores Que até me deram feedback Outros autores Que inclusive Eu falei disso No primeiro livro deles E aí foi pro segundo livro E aí eles mudaram E eu fiquei tipo Ai que legal Tipo E assim Nem foi por minha causa Já tinha lançado O segundo livro Quando eu fiz a resenha Quando isso foi ao ar Mas eu acho isso interessante Porque a temática É muito importante Mas a forma como Sabo é dela também E eu acho que Faltou esse passo Em alguns contos Pra eu me emocionar Porque as vezes Eu era tirada do conto Por causa desse fator linguagem Mas eu vou falar mais disso No vídeo próprio E eu acabei lendo também O Edir Augusto Nesse livro de contos Eu já morri Gente Tem alguma regra Que fala Coloca o primeiro conto O melhor conto do livro Porque ele é bom Mas eu tenho uma Sugestão Eu acho que o primeiro conto do livro Tem que ser o segundo melhor Porque o melhor Tem que ser o último Porque você não pode Eu não sei Isso me incomoda Ler o livro E o primeiro conto Seu melhor Isso pra mim Estraga um pouco a experiência E como você viu Foi o que aconteceu Em todos eles Então eu acho que é realmente Uma coisa que se instituiu No mercado editorial E aqui no Eu já morri Do Edir Augusto Que também é paraense Publicado pelo Sobre o tempo Ele vai contar histórias Que são muito E o que eu gosto Então a gente recebe Esse falar E eu acho isso Sensacional Foi uma delícia Ler esses contos Estando em Belém Vendo as pessoas falarem Desse jeito Reconhecendo alguns espaços sociais E eu acho que No caso aqui Do Edir Augusto Quem gosta de Pedro Rogutier Vai gostar muito Do Edir Augusto Eu conheci ele Pelo Yuri do Livrada Que falava muito bem De Psica Quando a Boitem Foi me mandar Os Éguas Que se eu não me engano É o último livro dele Eu pedi o Psica E eu acho que Estava para reimprimir Uma coisa assim E aí eles acabaram Me mandando Eu já morri E foi ótimo Porque é um livro curtinho De 100 páginas E foi ótimo Para entrar nesse universo Da Edir Augusto Que eu com certeza Vou querer ler mais Quero ler Belhel Quero ler Psica E vamos conhecer mais Esse autor paraense E o primeiro conto Que eu gosto muito É sobre uma garota Que ela faz sexo Todo mundo na cidade Mas ela sempre perde os filhos E aí Nossa gente A Fazadora de Anjos Se eu não me engano O nome do conto Nossa eu li isso no avião Indo para Belém Eu terminei Eu parei Eu fiquei assim Gente O que eu li Sabe Sensacional Para o Clube Double Desse mês Eu li Todos Nós Estaremos Bem Do Sérgio Tavares Esse livro aqui É um livro Que se passa Durante a ditadura Ele vai contar A história do Roberto Que é esse homem Que enriqueceu Durante a ditadura Porque ele foi um dos Primeiros A apostar Na assessoria de imprensa No Brasil E ele acaba Se apaixonando Por uma mulher Que na época É militante do MR8 Que é torturada Profundamente E eles se reencontram E aí vai contar A história deles Meio que conta Tem flashbacks Para explicar Como eles conheceram Como eles ficaram juntos Mas conta principalmente Já na redemocratização Como esse casal Funciona E muitas vezes Eu vejo casais Na vida real Que tem opiniões Políticas divergentes Eu fico Gente Como consegue Estar junto E tal E eu acho Que o Roberto Foi muito bem sucedido Em construir Essa relação deles E eu queria ler Um trechinho Tem uma hora Que ela fala Uma coisa A Lúcia Que quando ela falou isso Eu meio que Me senti meio Machucada por dentro Assim Por essa criação Ter sido criada Por esse motivo Porque é muito triste Mas é muito crível Sabe Ela diz Roberto Era a última lembrança Que meu corpo tinha De prazer De delicadeza E não raro Um corpo ferido Precisa mais de memória Que de contato Mano Eu até me arrepiei Só de ler Esse livro aqui Também Ele vai dar bastante atenção Pra epidemia de AIDS No Brasil Vai falar sobre os preconceitos O Roberto Se relaciona com homens Mas ele não consegue Assumir isso publicamente Então eu acho Que captura muito bem O espírito de seu tempo E eu acho Que é uma leitura fluida Apesar dos assuntos Muito pesados Ele é um livro Muito fluido E muito importante Nesse momento histórico Que a gente vive Depois Eu aprendi Eu aprendi Eu aprendi Eu aproveitei Pra ser otaku E fui ler Contos macabros Da Kanako Inuki Esse livro aqui Essa autora conhecida Como a princesa do terror No Japão E cara É muito impressionante Porque quando eu vi Essa capa aqui Ela é reconhecida Por fazer Personagens fofinhas Em histórias de terror E assim É meio perturbador Ver essa fofura Virando coisas bizarras Mas eu me surpreendi Porque o terror da Kanako Ele é muito mais real Do que parece E eu acho Inclusive Ele é um livro de cons Também E eu acho Vou Porque se quer dizer Que o que eu gostei mais Foi o primeiro Que é um que fala Sobre fazer aniversário Envelhecer e tal Então ela vai falar Sobre o medo de envelhecer Ela vai falar Sobre o medo Dos outros Ela vai falar Sobre Se relacionar com as pessoas Pela parte visual Por ver a pessoa Enfim E cara É muito muito bonito Eu gostei bastante Eu acho que Apesar do terror Ele não me deu medo No sentido de tipo Ai tenho medo De ir pra cama E acordar Com pesadelo e tal Mas ele me fazia Parar e refletir Ali no metrô Uma parte dele Eu pensava De caralho Sabe Tipo Isso é muito pesado Isso é muito real Isso é muito possível E me colocava em reflexões Não tava esperando Adorei Obrigada JBC Por esse livro Que eu não realmente Tipo Se eu não tivesse ido No evento da JBC Eu não teria me ligado Eu tenho vídeo aqui Falando sobre esse evento Tá gente Caso alguém queira ver A tradução é do Eduard Kondo Tá Só pra não esquecer Tava atelando tantos brasileiros Que eu ia me esquecer Aí a terceira paraense A que eu mais li Estando no Pará Foi a Olga Savary Com seu coração subterrâneo Publicado pela Todavia Fiquei muito feliz Porque eu fui pra Belém Na semana em que ela Nasceu e morreu Então eu estava em Belém No dia do aniversário Da Olga Que faria Se eu não me engano 90 anos Infelizmente ela faleceu Em 2020 Vítima de Covid E a poesia da Olga É sensacional Ela foi a primeira Paraense Pessoa paraense A receber o jabuti E ela foi seguida Da Monique Malcher Exatamente 50 anos depois Eu achei isso muito massa E na poesia da Olga E na poesia da Olga Existe uma reivindicação Do desejo Ela tem uma questão Da sexualidade Muito forte Que eu acho Incrível E que De muitas formas Dialoga com a natureza Mas não numa forma Mulheres que correm com lobos Tá É no sentido De que ela usa Esses elementos Da natureza Para representar O próprio corpo feminino E os atos sexuais E os atos De relacionamento Então eu acho Que é uma coisa Que se configura De uma forma Muito bonita E não cafona Então eu recomendo Muito que vocês leiam Inicialmente O livro que eu tinha escolhido Para ser o livro De poesia do mês Mas acabou sendo Um, dois Foi o Expedição Nebulosa Da Marília Garcia É um lançamento Que a Companhia das Letras Me mandou Eu ouvia muito Falar do Câmera Lenta Da Marília Nunca li Tá na minha lista de desejos Se vocês quiserem Me dar de presente Tá aqui o link Na descrição do vídeo Fiquem à vontade Nunca vou reclamar De de presentes E aí Eu fui ler Para conhecer A poesia da Marília E no começo Eu até fiquei meio triste Porque eu gostei De algumas coisas Eu tava tipo Putz, eu queria ter gostado mais E tal E aí tem alguns momentos Assim Que ela me ganhou De um jeito Porque assim Eu não gosto de poesia longa É Eu acho que eu me perco um pouco Assim como eu não gosto De conto muito curto Eu não gosto de poesia muito longa Eu acho que A poesia Às vezes Ela precisa de um pá De um Knockout Sabe Não que você já tenha que ser Sempre muito Abalada Assim Mas eu acho que ela tem que ter Um ponto forte Assim E quando ela é longa Acaba sendo Mais altos e baixos E a Marília A Marília usa muitos Poemas longos Aqui Mas eu acho que ela conseguiu Dar conta nesses poemas longos De me manter interessada De trazer novidades E eu acabei gostando De muitos deles Eu acho que ela me encantou Por completo Em alguns poemas Que ela fala Do Vitor Heringer Que é um autor brasileiro Que faleceu Ela fala sobre Fiquei muito triste Muito mesmo E eu acho que isso É completamente culpa Da potência Da poesia Da Marília Então leiam Leiam poesia Leiam Marília Garcia Aí eu acabei lendo Também De vir cachorra Da Itziar Ziga Essa autora Ela é País basco País basco Eu fui vê-la Quando ela esteve aqui no Brasil Está autografado Para a Bárbara Pele Verde Que seis alguma coisa Para que ladreiam juntas Muito querida Tenho foto com ela E Esse livro aqui Ela vai falar Sobre essa existência Que é feminina Que vai contra Tudo que a sociedade Espera Então sobre essa Presença sexual Ela vai falar De ser prostituta Mas o foco Não é só esse Não é só sobre isso Apesar de que é muito interessante Porque eu acho Que acaba sendo Algo mais orgânico Ela não fala só Da prostituta Como A figura Da prostituta Como o ser Da prostituta Mas a vivência De pessoas Que usam roupas curtas Que são provocativas Que tem um apelo Sexual forte A tradução foi Da Beatriz Regina Guimarães Barbosa E de Maria Bárbara Flores Cara Eu achei um livro Bem básico Não foi surpreendente Foi gostoso de ler Foi divertido em alguns pontos Mas nada surpreendente Ainda assim Eu acho que é uma experiência Interessante E eu acho que é legal Entender também Que ela Apesar de estar escrevendo Por agora Ela é uma pessoa De outros tempos Ela é mais velha Que eu por exemplo Não sei dizer Quantos anos ela tem Deixa eu ver aqui Ela é de 74 Então ela tem 49 anos Se a gente pensar assim Quando ela tinha 18 anos Então 84 Ou 90 92 Foi antes de eu nascer Tipo O que representa Essa rebeldia dela Sexual Em 92 Por exemplo Eu estou chutando 18 anos Aqui Só por chutar Eu não lembro se ela fala Alguma coisa de idade Mas eu acho que é importante Também a gente entender Esses espaços E como a liberdade sexual Talvez tenha essa liberdade Que apesar de A passos Bem devagarzinhos Assim Passos curtos Né? Passos largos Passos curtos Na verdade É... Tem caminhado Tem mudado muito Nos últimos anos Então eu vou fazer um vídeo Em que eu valo um pouco Mais dele também Mas assim Dos que eu separei Pra esse vídeo Esse foi o que eu menos gostei Aí eu quis retomar um pouquinho O negócio de ler 12 asiáticos no ano E aí eu já tinha lido Acho que dois E aí O quadrinho também Foi nesse sentido E aí eu acabei pegando Entregas expressas da Kiki De Eiko Kadono E Daniel Kondo Esse aqui foi um livro Que eu ganhei Do meu amigo Richard Queridíssimo Eu sabia que era um livro infantil Então eu peguei Ele no momento Que eu queria ler Coisas mais rápidas É a tradução da Lúcia Hiratsuka E foi muito delicinha Porque daí você senta E lê 60 páginas E guarda E sabe E você sente Que está lendo Como sempre Mas é uma historinha Assim é bem bobinha É uma bruxinha Que faz 13 anos Tem que fazer um ritual De amadurecimento Tem que morar um ano Numa outra cidade Prestando algum tipo De serviço pra comunidade E aí ela vai fazer entregas Porque ela é boa de voar Enfim Aí são as histórias dela Voando aí ao redor Foi o livro que inspirou O filme do Estúdio Ghibli E por último Mas não menos importante Eu falei que eu comecei Com êxtase Mas na verdade Na verdade O êxtase foi o segundo Porque o primeiro Foi este aqui O tempo O tempo Olha O que pesa no norte Do Tiago Germano Esse livro aqui É um livro que conta A história de um pai Que recebe a notícia De que o filho Está sumido Há três meses E ele decide Atrás desse filho Em São Paulo E aí é mais Uma descoberta De si como pai E como homem Do que do próprio filho Porque esse livro Vai falar muito Da masculinidade Ele foi um livro Em que eu fiz publi Para o Tiago Germano O vídeo está aqui Eu vou pedir para vocês Que assistam Eu adorei fazer esse vídeo Ele está grande Mas eu juro Que vale a pena E vendo o vídeo Vocês ajudam o canal Sem pagar nada Vocês só dão visualização Para alguém Que já me pagou Mas foi muito gostoso Poder trabalhar Com um livro Que eu gostei tanto De ler Ele é um livro De sutilezas Ele é um livro De pequenas atitudes Mas ele é um livro Que quando você termina Você entende O quanto ele é grandioso Sabe Você olha para ele E fala Caramba Queria que mais pessoas Lessem Enfim É isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Clicando na bolinha Com o meu rosto Que vai aparecer Aqui na tela Não se esqueçam De deixar o seu like E comentem aí embaixo Me digam O que vocês leram em maio Hein? O que vocês leram? Fui